Olá, meus amigos do YouTube! Olha só o Sabalagoano, começando mais um trabalho aqui no nosso sertão, olha só a temperatura, o clima, como é que ele está aqui. E é isso aí pessoal, agora estou saindo aqui de Santana do Ipanema, um forte abraço aí para todo o pessoal aqui de Santana, vamos aqui na estrada, vamos passar aí Poço da Trecheira e vamos lá no povoado Guandu. Vamos deixar um tempo satisfeito, depois a gente volta para outro destino, e aí é mais um vídeo exclusivo aqui no nosso setor alagoano. Eu dei um tempinho aí pessoal, estava tentando dar um jeito na câmera, estava com um problema, né? A gente está voltando ao normal, tudo ao normal, graças a Deus, né? E agora com mais um vídeo aqui ó, na estrada de Alagoas. Paga o Alagoano, vai estar atualizando a cada dia que a gente está se passando aí. E é isso aí pessoal, aqui no tempo mudou, o tempo fechou aqui que nem ia dar uma chuva boa, mas depois eu vou desse jeito aí ó, tudo aberto. aqui está muito quente né, em breve a chuva está pegando por aí. Pessoal que está pegando meu canal aí, muito obrigado aí pela força, pelo carinho aí. E o pessoal que está gostando né, se puder pessoal, compartilha aí com seus amigos aí. E não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aí ó. E aí E aí É isso aí pessoal. Aqui é o povoado alto do tamanho do ar. O município de Poço da Testeira. O povoado está crescendo aqui ó. Então é uma quadra ali do outro lado, a igreja aí. E daqui a pouco eu volto, vou chegar mais na frente, mostrando o outro trecho. E aí pessoal, agora nós já estamos por aqui ó. Chegando aqui na cidade de Poço da Testeira. E vamos passar aqui na cidade. E vamos pelas estradas até o povoado de Poço da Testeira. Espero que vocês acompanhem essa viagem com o Poço da Lagoana. E estar a cada dia divulgando cada lugar que estou passando por aqui. Cada trecho, cada lugar desse que eu passo, sempre tem alguém que é dessas regiões né. E fica bem agradecido. Espero né, que seja assim né. E ficar agradecido por estar relembrando um pouco desses lugares né. E muita gente desse trecho está fora né. Olha só como é que está a pracinha aqui ó. Olha só. A pracinha aqui de Poço da Testeira. É isso aí pessoal. Cada lugar desse que eu passo, traz boas lembranças né. Para algumas pessoas. Muitos anos fora. Muito tempo né. Aí. Às vezes a gente recorda um pouco. Como era a vida né. Como era que vivia no lugar. Como é que está hoje. Como é que está o lugar né. E também tem muita gente que. Às vezes vai embora né. Não quer saber mais. Do lugar. Mas. É sempre bom né. Estar. Relembrando um pouco. Das origens. Donde você. Foi criado. Mais os. Os. Os conhecidos né. Aí. A vida é assim mesmo. A gente cresce. Cada um tem um destino né. Diferente. Aí. Forma uma família né. Aí. Muda para outro lugar. E é isso aí. Aí depois fica só as lembranças. Como era bom. Eu acredito. Assim. Que tem muita gente né. Que saiu do. 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 Olha só como é bonita aqui essa placa. Aqui é o Rio Ipanema. Aqui é o Rio Ipanema. Esse é muito bom. Eu que estou aqui, às vezes, eu passo todos os dias. Todos os dias não. Em cada lugar que eu ando por aí. Eu passo em vários lugares. Assim como eu já sou acostumado, é normal. Mas... o pessoal que assiste às vezes eu tô em casa vou olhar na televisão lá essas imagens às vezes eu passei no lugar quando eu tô vendo lá assistindo eu fico olhando e imaginando rapaz nosso sertão é muito lugar bonito né em cada lugar bonito cada lugar empresa e olha só como é que tá por aqui ó tá seco em algum lugar está um pouco verde ainda e ali tá muito muito bonito aquela paisagem ali naquele lado e é esse lado aqui tá um pouco seco o angírio e é isso aí pessoal daqui a pouco vou te dar e mais na frente e vou mostrar a chegada né e voltamos já é isso aí pessoal e estamos chegando aqui no povoado quando e mais uma vez estou retornando aqui no povoado e graças a deus a viaja aí tranquila e vamos dar uma volta por aqui e passar no cliente e depois a gente vai para outro destino aqui nesse povoado pessoal e eu conheci os amigos gente boa demais e eu tenho que vir aqui qualquer dia quando eu tiver de folga né quando eu tiver de folga né eu quero vir aqui pra conhecer mais um pouco desse lugar aqui e dos amigos e quando eu chegar aqui pessoal da outra vez que eu vim aqui eu quero tentar né eu quero vir aqui e quero tentar subir naquela serra ali ali ó eu quero conhecer quero ver eu quero ver a paisagem lá de cima né e olha só a visão ali de cima eu acho que é muito bonita eu acho que dá para ver várias regiões aqui o próximo daqui né é uma serra muito muito alta né eu já falei com um rapaz o rapaz disse que tem como subir lá inclusive já falei eu não estou lembrado do nome do nosso amigo aí mas ele sabe o que eu estou falando né já está com um tempinho né que eu passei aqui e mais uma vez estou retornando aqui olha só como está ficando aí ó isso aqui vai ser eu acho que vai ser um posto de gasolina né não sei não não tenho certeza não e a serra que eu tenho curiosidade para subir é essa da lei em breve quem sabe eu vou subir essa serra né e é isso aí pessoal pessoal mais uma vez apresento para vocês o povoado quando aqui ó parece que é por essa estrada aqui que sobe lá para a serra né mais uma vez o Fábio Alagoane está passando por aqui e mostrando e divulgando esses lugares que nós temos no sertão eu quero mandar um forte abraço para todos dessa região muito obrigado pelo carinho de todos e em breve estarei trazendo mais novidades o meu amigo estava nessa casa na outra vez que eu vim né e é isso aí pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí